Olá! E aí, galera? Então, é o seguinte, cara. Eu já gravei vídeo do meu setup, só que foi pro canal da NVIDIA e, cara, faz muito tempo que eu queria fazer um review aqui, no nosso canal, na nossa casinha. Tudo isso aqui só aconteceu por conta da live. Faço live no twitch.tv barra bunkernerd, cara, e desde que eu entrei nessa bagunça, eu falei, mano, eu queria ter uns PCzinhos da hora. E com o passar do tempo, ele foi juntando bastante grana com os subs e com os spotlights que a galera comprava na live e transformou meio que tudo isso aqui em realidade. Consegui vir pra São Paulo por causa da live, que é uma parada muito da hora. Qual que é a bagunça que a gente tem aqui dentro do bunkernerd estúdio hoje? Porque esse aqui é basicamente nosso estúdio. Então agora eu vou apresentar pra vocês o meu setup, cara, o setup do bunkernerd, entendeu, que a gente montou até agora. No PC de stream a gente tem um processador Intel i7, 6850K, que é um processador aí que tem mais núcleos pra gente conseguir manter a qualidade da live bem alta. A nossa placa-mãe é uma Asus X99. As memórias no PC de stream a gente tem 64GB de RAM. A gente tem uma placa de áudio que é a Sound Blaster Z e isso ajuda muito porque a gente passa do PC de jogo pro PC de stream com o cabo óptico. A gente tem uma fonte Corsair RM750X preta com o cabo sleeve vermelho. De placa de vídeo a gente tem uma GTX 1080 Founders. E ter ela no meu PC foi algo que fez uma mudança muito grande. O gabinete é um Corsair Carbide 275R. Eu gostei muito desses gabinetes, como vocês podem ver, a gente tem um de cada cor aqui. A gente tem o branco, que é do PC de jogo, e a gente tem o preto, que é do PC de stream. Eu gosto muito dele porque ele tem essa janelona de vidro bem grande do lado, então dá pra ver muito bem o hardware dentro do PC. A gente tem várias fitas de LED RGB, tanto no PC de stream quanto no PC de jogo. Todas elas são controladas por um software chamado IQ, da Corsair, que todo mundo sabe que pra um PC ser bom, ele tem que ter autos RGB, né? No PC de jogo, a gente tem um i7-700K. A nossa placa-mãe é uma MSI-Z170A Pro. 32 GB de RAM, diferente do PC de stream, essa é de 3000 MHz. Nós temos um SSD M.2 de 500 GB, e nós temos outro SSD de 250 GB. Então a gente deixa um basicamente pro Windows, e o outro a gente deixa pros jogos que a gente tá jogando com mais frequência. No momento é aquele Apexzinho doente, que tá no SSD M.2 pra ele rodar mais rápido. Nesse PC a gente tá usando uma RTX 2080 Founders Edition, da NVIDIA. A nossa placa de captura é uma Blackmagic Pro 4K, fonte Corsair, a RM750X com cabo sleeve branco. No PC de stream a gente precisa de mais núcleos, a gente precisa de mais encode pra garantir que a nossa live vai ficar numa qualidade melhor. Já no PC de jogo a gente precisa garantir mais o FPS no talo mesmo, e garantir que a gente vai jogar sem nenhum problema. Agora falando dos periféricos, eu espero que vocês tenham um pouco de paciência, porque vai jogar nome aí na cara de vocês. No teclado a gente tem um Corsair Strafe RGB, que fica no PC de stream. A gente tem um K70, que fica no PC de jogo. Os dois mouses são Glaive RGB. A gente tem também um mouse pad rígido, que é o MM800C, que a gente usa basicamente pra segurar o Sauron ali, que é o nosso roteador, que eu já vou chegar nele. A gente tem uma mesa de som Behringer QX 1832 USB. Eu sei que ela é completamente desnecessária, não precisava ter esse tamanho todo, mas eu ainda tenho um sonho de ter uma banda, e daí a gente vai precisar de uma mesa de som tão grande. E eu usei isso na minha cabeça pra justificar essa compra. O roteador, como eu falei pra vocês, o Sauron, ele é um Asus AC 5300. A gente comprou pra garantir que todo mundo aqui vai ter uma Wi-Fi muito boa. O microfone do PC de stream é um Rode NT1, que deixa a voz também bem clara. A gente usa também um sintetizador de voz da Roland, que é um VT3, que dá pra deixar minha voz grave, deixar ela aguda também. Tem também o ST100 da Corsair, que é um suporte pra fone, que também é uma placa de áudio 7.1. Então pra você aí que tá com um fonezinho mais simples e tá tentando dar uma tunada no teu áudio, essa também pra vocês é uma opção. O fone que eu tô usando agora é um HS60 da Corsair, que é um fone que eu gostei muito pra jogar FPS. Tô finalmente escutando da onde que as pessoas veem, o que é um milagre. A gente tem um monitor de 29 polegadas da LG, ultra-wide, que é onde a gente deixa o chat, deixa o OBS, algumas coisas da live. A gente tem duas webcams, C920 da Logitech, pra mostrar a nossa cara, nosso rosto aparecer basicamente. O monitor do PC de jogo é um 144 Hz de 27 polegadas da Bank. Tem um notebook da 2AM e isso é simplesmente sensacional, porque com um notebook a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode ir pra qualquer lugar, a gente pode filmar em qualquer lugar, a gente pode jogar em qualquer lugar. Esse notebook tem uma GTX 1060 com 6 GB. O processador é um i5, o monitor é de 15 polegadas, mais ou menos, um pouquinho mais de 15, é 15.6. 8 GB de RAM DDR4 e 1 TB de HD. A gente tem armadilhas de grave que ficam nos cantos do quarto. Bem aqui na frente, a gente colocou 6 placas de espuma acústica também, pra diminuir a reverberação dentro do quarto. Não dá pra falar que a gente fez isolamento acústico, o que a gente fez foi tratamento acústico, pra diminuir a chance dos vizinhos me expulsarem, né? No completo e absoluto foda-se a gente comprou uma televisão nova, daí ficou sobrando, entre aspas, essa televisão, que é uma 50 polegadas da Sony, que a gente tá usando aqui pra fazer cenário, mas nós temos planos futuros de quem sabe usar ela pra fazer uma mesa de RPG. A gente tem também o Stream Deck da Elgato, que até agora eu não configurei, o que é uma vergonha, mas eu preciso fazer, porque o Stream Deck da Elgato ajuda demais a galera que tá fazendo live. A gente ganhou um fone da Jaybird, que é um Freedom 2, que é pra quem faz esporte, né? Então é uma coisa que eu faço com muita frequência, mas enfim. O meu celular, já que tem muita gente que pergunta, é um Pixel 2 XL, gosto muito dele. E a nossa cadeira, cara, é uma Corsair T2, eu gosto muito dessa cadeira, porque ela me abraça, entendeu? E eu me sinto em casa com ela. Bom, galera, esse foi o setup aí do Bunker Nerd, que agora vocês podem ver, eu mostro pra vocês o PC de Streaming, cara, o PC de jogo, toda a bagunça que a gente tem de periférico pra fazer isso daqui funcionar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já peguem caminho pros teus amigos aí, que tão pensando em começar a fazer live, ou entender como que a gente tem a qualidade que a gente tem, que isso é uma coisa importante, tem uma qualidadezinha. Nice! Coloca aqui nos comentários, se vocês querem ver quais são os equipamentos que a gente usa pra fazer filmagem, até quando a gente vai sair captar por umas pessoas malucas aí. Deixa aqui nos comentários, se esquece de se inscrever no canal, deixa o like e é nóis, galera. Um grande abraço aí pra vocês e falou! Boa! Boa!